O melhor é a posição, se liga. Olha lá, subiu no trono. Olha o barulho, olha o barulho que cai. É assim que nascem os ratos, viu, pessoal? Temos uma linha aqui de cinco filhotes. Se vocês quiserem. O doutor já vai examinar aqui. Eles estão muito bem, cara. Estou achando eles um pouco... Com a coloração um pouco escurecida. Pode ser algum tipo de necrose, alguma coisa do gênero. Vamos analisar aqui pra ver. Acho que é porque até lá nem tem útero, mano. Mas olha, eles estão bonitos, cara. Estão bonitos, acho que eles vão mamar daqui a pouco já. Está tranquilo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti